Polícia Rodoviária Federal, em mais um trabalho em conjunto com a Polícia Federal, realiza apreensão de substância entorpecente. Uma operação em conjunto, onde 30 quilos de drogas, transportadas por duas menores, uma de 16, outra de 17 anos, acabaram sendo apreendidas. Elas estavam de carona em um caminhão. Ao meu lado, o Policial Rodoviário Federal, Glauber Vargas, que fala melhor sobre esse trabalho. Ô Glauber, uma operação conjunta, PRF, PF, inclusive com o apoio do Canil, da Polícia Federal, e de repente vem o caminhão com essas meninas de carona. Esse é um modus operandi que tem sido bastante comum, nós estamos fiscalizando esse tipo de situação. A parceria que nós temos com a Polícia Federal só vem engrandecer o trabalho das instituições. E eu acredito que nós tenhamos colhido bons frutos daqui pra frente. A abordagem foi feita na entrada da cidade. E elas de carona, que é aquela maneira que vem sendo rotineiramente usada para o transporte de drogas. Então, as moças apresentaram bastante nervosismo, elas estavam de carona junto ao caminhão. E isso levantou a suspeita dos policiais, que fizeram a vistoria mais detalhada e encontraram a droga junto ao veículo. Elas declararam que compraram lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estavam trazendo aqui pra Rondonópolis. Sim, positivo. As investigações estão correndo em curso para verificar a origem do entorpecente, bem como qual seria a destinação aqui na cidade. Olha, gente, e aqui a divulgação de que após pesagem, constatou-se que as menores levavam consigo 25 quilos de maconha, 4 quilos de escanque e 1 quilo de rachixe. Droga de alto valor comercial, mais um trabalho em conjunto, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal em Rondonópolis, realizando em mais uma importante apreensão.